Eu achei um vídeo aqui no YouTube de um canal chamado Nico The Pro E supostamente você consegue jogar o Minecraft através desse vídeo, mano E cara, eu resolvi jogar aqui pra ver se realmente é isso que a gente tá pensando, né? Bom, fica até o final aí, vamos tentar ver até onde a gente consegue O objetivo é entrar no Nether, só que a gente que decide o que a gente faz ao longo dos vídeos ali Vamos tentar entender isso aqui, mano Minecraft, mas você decide o que acontece Então beleza, mano, vamos começar aqui Ó, Minecraft, mas você pode jogar Vamos ver isso aqui, mano, vídeo interativo O link vai estar na descrição se você quiser jogar também com uma aventura um pouco diferente E vamos tentar entender aqui, mano Ó, tem uma caverna Beleza E provavelmente a gente vai poder clicar Vamos ver Ah, pegar madeira ou ir minerar, mano Tá Eu vou pegar madeira pra começar padrão, né, mano? A gente sempre pega madeira no início do Minecraft, então vamos lá Nossa, velho, deve ter dado muito trabalho pra criar esse vídeo, mano Imagina criar um vídeo com vários finais, velho Tá Ah, ele tá pegando madeira, tranquilo Aham Vamos ver, velho Cara, eu quero ver onde isso vai chegar, mano Eu quero chegar no final dessa aventura Ver se a gente consegue aí Chegar no Nether, que é o objetivo dele, né? Beleza Próximo passo Pegar pedra Ou fazer uma torre pra cima Pra que eu vou fazer uma torre, mano? Vou pegar pedra, velho Não faz sentido pegar Fazer torre Ok, ele vai fazer ali umas ferramentas Da hora Aham Mano, lembrando que você pode jogar isso aqui, tá? Se você pesquisar vídeo interativo de Minecraft Sempre vai aparecer vários aí Então você pode estar procurando aí É muito interessante, mano Se você quiser fazer vídeos interativos também Se você souber aí Fazer, sei lá, temas do Geleia Ou criar vídeos sobre o Geleia Manda pra mim lá no Twitter, mano Eu sempre vou dar uma olhada E às vezes eu posso até reagir aqui no canal E beleza O carinha aqui ficou pegando recurso Agora eu posso ou explorar Ou pegar cavernas, mano Eu acho que eu vou explorar, velho Vou explorar, né, mano? Bora Vou explorar daqui pra ver o que que O que que nos aguarda Cara, é bem interessante, mano É bem interessante Vamos ver o que que ele vai fazer agora, mano Sempre tem uma musiquinha diferente Nossa, deve dar um trabalhão Pra fazer esse vídeo, gente Caramba Só quem faz vídeo entende, mano Ó Beleza Ó, ó Encontrou uma cavernona Meu Deus Tá Nossa, eu tenho três opções Continuar explorando Descer devagar Ou pular, mano Hum Mano Eu vou continuar explorando, velho Porque eu quero ver O que que tem mais Depois a gente volta Se der, mano Se não der, também perdemos Mas vamos continuar explorando aqui Continuar explorando Beleza Será que eu posso voltar? Eu posso voltar a qualquer momento, né? Eita Tô mudando, mano A gente tô mudando aqui Toma cuidado, velho Vamos lá Vamos subir aqui É como se a gente estivesse jogando, né? É literalmente isso Pra você que não pode jogar Minecraft É uma boa oportunidade aí, mano De dar uma jogadinha Brincar de jogar, né, mano? Beleza Pra quem não pode comprar Ou baixar aí, né? Beleza Ele vai encontrar umas vacas Por que que ele tá pegando vaca? Eu não mandei ele pegar vaca Eu não mandei ele pegar vaca Eu não gostei Não gostei, mano Ah, velho Tá A música de fundo é muito engraçada, mano Beleza Vamos ver aqui O que que ele vai O que que ele vai inventar, mano? Tá Ele vai ficar andando Ele vai encontrar alguma coisa Um templo do deserto, certeza Não, não tenho certeza Aí, moleque Tô dizendo, velho Tá Aí vai aparecer Ou entrar no templo Eu vou entrar no templo, obviamente, né, mano? Vai aparecer entrar no templo Ou fazer alguma coisa, certeza Vamos ver Ih Ok, ok, ok Meu Deus Cadê as opções, mano? Ah, tá Minerar direto pra baixo Ou descer devagar Vou minerar direto pra baixo Pra ver? Só pra ver o que acontece? Mas será que a gente morre? Tá Ok Tá vivo Beleza Por favor, não pisa na pressure plate Eu não tenho controle sobre isso Meu Deus do céu Tá Pronto Zeramos o Minecraft O que, velho? Ele pegou no criativo os negócios ali, mano Ele pegou no criativo, mano Certeza Não tem nem como Não tem nem obsidian Nisso aí Não tem como encontrar obsidian, mano Ah, velho Usamos o criativo Desculpa, gente Não tive essa opção, mano Tá Quebrou a placa de pressão Entrar no Nether Será? Será que já dá pra entrar no Nether, mano? Vamos tentar entrar no Nether, velho Vamos ver se tem mais tarefa Depois eu quero voltar E fazer as outras versões que tem, mano Vou começar lá do início E fazendo tudo diferente Pra ver se tem Como mudar alguma coisa Sempre vai chegar aqui nesse tempo O que que vai acontecer, mano Provavelmente não Provavelmente ele entra no Nether depois Lá pelo Pelo Nether Aqui era a última opção Então a gente não vai ter mais opções, mano Vamos ver Ó Eu acho que o último vídeo é sempre entrar no Nether Pelo que eu entendi Beleza Ele tá pegando ali o cascalho Pra Fazer o portalzinho Bonito Ok, ok Pegou ali o O Silix, né, mano? Silix aí Muito útil E tá fazendo o portalzinho, mano Era pra ele ter feito um portal de speedrunner Não gostei, velho Não gostei desse portal aqui, mano Caraca, velho Que da hora, mano Se você tiver outras sugestões de vídeos Que eu posso estar reagindo aqui De vídeos interativos, mano Comenta aí embaixo Porque Tem muito vídeo interativo no YouTube Escolhe algum aí pra eu assistir Vencer? Como assim? Caraca Tá, ele tá falando um negócio aqui e tal Parabenizando por a gente ter ganhado Ó E ele disse pra gente tentar voltar Ok, 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 ok Ah, interessante Ele disse que na descrição desse vídeo Tem um Um Discord Que você pode ver E participar de um sorteio E ver quem completou esse desafio, mano Que da hora, velho Beleza, mano Eu não vou entrar no Discord dele lá Porque Não precisa Mas se você quiser Termina o vídeo dele aqui E entra lá Tá na descrição do vídeo dele Mas Eu quero fazer o que ele pediu, mano Quero ver outros finais Que isso aqui vai ter Basicamente lá A gente conseguiu entrar no Nether Mas não fez Muita coisa Então Ao invés de pegar madeira Eu vou Minerar agora, mano Vou explorar a caverna Vamos ver Será que a gente vai Sobreviver? Eita Como essa musiquinha tem essa aqui, mano Beleza Tá escuro, mano Acende a luz Acende a luz Ok Ele foi explorar a caverna E Pelo que eu vi Esse cara Ele cria jogos também, tá, mano Então Bem interessante Ah Lutar Ou voltar Ah, eu vou lutar, mano Depois eu volto Mas eu vou lutar Ok Eu tô lutando Mas eu provavelmente vou morrer, né É Eu morri Ah Caramba, velho Será que eu vou ter que voltar do início? O que vai acontecer, mano? Ah Eu tenho que voltar Um passo E Voltar do início aqui, ó Então ao invés de Lutar Eu tenho que Voltar pra trás Interessante, mano Tá correndo ali Da luta Caraca, mano Muito engraçado, velho Beleza Ah, ele Ok Ele vai ficar parado Pegar madeira Ah Pera Então A gente já viu pegando madeira Ao invés de pegar pedra Agora eu vou subir Vamos ver Vou fazer uma torre Eu acho que tipo assim Tudo vai lidar pra voltar E continuar onde a gente tava Então, talvez Vamos ver, mano Espero que o final seja diferente, mano Espero que seja o final diferente aí Se o objetivo era não morrer A gente já perdeu Beleza Mas dá nada, mano O cara tá fazendo uma torrezinha ali, ó Pra que que ele tá fazendo torre? Eu não sei Ah Pular Ou minerar pra baixo Eu vou pular Vou escolher as mais inusitadas agora Ele vai tentar pular na água, eu acho Vamos tentar cair na água aqui, mano E... Ah Ok É, a gente vai ter que voltar E minerar pra baixo É literalmente isso Ele vai Ele vai cavar tudo pra baixo agora Fazer uma machada Mano, qual o sentido disso, velho E eu tenho que pegar pedra de novo A gente já viu pegando pedra Então, ao invés de explorar Agora eu vou Caving Eu vou pra caverna Ah É a mesma caverna Só que agora com Com vida Boa Esse aqui a gente não viu ainda, mano Eu vou pulando Esse aqui a gente já viu Pra não ficar repetitivo, né Não ficar chato E vamos ver o outro final aí, mano Beleza Tá, tá atacando o zumbi ali Ok, ok E... A gente pode lutar ou voltar Agora dá pra lutar A gente tem ferramentas Vambora, né, mano Vamos lutar aqui Beleza Tá lutando ali com os zumbizinhos Ok Ganhou dos zumbis Beleza Ih, eliminou todo mundo Agora eu posso ir pra direita Ou pra esquerda na caverna, mano Eu vou pra direita, velho Vou pra direita, mano Vambora, velho Aham Entrei na direita Ele não ilumina, velho Que agonia Ô, louco Ah, ele controlou a mesma ravina Só que pro outro lado Beleza, mano Ele vai entrar aqui então Na caverninha Na ravina, né Ah, a gente pode decidir Igual a gente decidiu antes Se a gente quer descer ou subir Então eu acho que eu vou optar Por descer devagar agora, mano Ó Ah, é meu LG Vou fazer Vou cair na água, mano Vou cair na água Que meu LGzinho É da hora, velho Mano, eu tô muito ansioso Pra ver onde é que vai dar isso aí Onde é que ele vai me levar, mano Ai, ai, ai Tá, pô Pegou o bodezinho de água Ok Tranquilo Firme, firme e forte Mas o O cara não ilumina, velho Que coisa Eu podia dar uma opção aqui, ó Iluminar Iluminar Ilumina Agora eu posso explorar Ou minerar pra baixo Eu vou pra baixo, mano Vou pra baixo que eu sou vida louca Hardcore, mano Vambora Nunca minerar pra baixo Nunca minerar pra baixo Vai dar ruim Vai dar ruim Nem vou pegar spoiler, mano Eu ia olhar ali embaixo Uh Até que não deu tão ruim não, hein Ok, ele quer ir na caverna Voltar Não fazer nada Como assim? O que que seria a opção Não fazer nada? Ah Ele não viu o creeper ali? Mata o creeper Mata o Ai, forçou também, né Ai, forçou também, né, mano É Minerar pra baixo Eu voltei pra trás E agora eu vou lá pro Voltar pra cima Explora essa caverna, mano Ah, não, velho Eu queria explorar aquela caverna ali Eu super exploraria aquela caverna ali, mano Que loucura, velho Nossa Beleza Ele vai Ah, tá Ele vai ficar só andando até Explorar A gente só tem a opção de explorar agora Tá Ele vai explorar a caverna? Vai explorar a caverna, mano Então vamos ver o que que ele vai inventar aqui nessa caverna De loucura, velho Tá, ó Ele tá indo aqui numa boa Beleza Essas musiquinhas aqui, velho Que loucura É bem musiquinha infantil mesmo, mano Tá Aí ele tá Explorando a caverna E caiu na lava E agora ele vai dizer Ah, meu Deus O que fazer? Ah, ele voltou pra mesma caverna que ele tinha Pegar diamantes Colocar água Colocar água, né, mano Depois você pega os diamantes Ué Mas você parou de pegar fogo Ah Se eu pegasse os diamantes Eu ia derrubar eles na lava Verdade Ué, mas de qualquer forma Você pega o diamante Então, tipo assim Se eu escolho ou pegar diamante Ou coisa lava Você pega o diamante Ué Que loucura, velho Que loucura, velho Uh Nossa Tem bastante opções Beleza Tá Eu posso minerar em linha reta Pegar obsidian Ele já vai direto pro nether Construir pra superfície Vamos minerar em linha reta, mano Deixa eu ver o que a gente consegue Eu quero fazer o máximo de passos Pra conhecer o máximo de versões Antes da gente ir pro nether Que é o objetivo final, né Que indo pro nether Acaba, mano Então vamos ver Tá minerando em linha reta E é isso, né Não vai encontrar nada Não sei, tá escuro, mano O cara Tá Pegar obsidian Eu vou pra superfície Ou será que eu pego obsidian? Eu vou pra superfície, mano Não, ele vai encontrar o tempo Eu vou pra obsidian Meu Deus, velho Tá Aí ele vai pegar obsidian ali Fez um Meu Deus Eu fiz isso errado Ok Fez uma picaretinha de diamante Perfeito Agora vai ficar 30 dias pegando obsidian E A gente pode Entrar no nether, mano Tá Aí ele vai fazer o portalzinho Com as obsidian que ele pegou Por que ele não fez um portal do dream, mano? Tinha que ter essa opção também, velho Aquele portal lá Speedrunner, sabe? Não sei o nome daquele portal, mano Se alguém souber o nome daquilo Me diz Pra eu poder começar a falar aqui, mano Eu sempre falo portal do dream Porque foi com o dream que eu aprendi, velho Tem um monte de obsidian Por que ele tá economizando nos cantos, velho? O objetivo é só ir pro nether Vambora, vambora Vambora Vamo pro nether É isso Entramos no nether E zeramos o minecraft Ahn Vencer Ok Eu vou voltar um, mano Porque eu quero muito Ver o que acontece Se a gente subir pra superfície, mano Ó Vamos lá Beleza Ele vai subir ali Minera pra cima Ô, louco Calma, spoiler Ah Caiu o cascalho na cabeça dele Nossa Caraca, mano Ele morreu Daí o que pode fazer aqui? Se morrer Colocar água Ah, você volta lá pros diamantes Ué, mas daí Você sobe pra superfície E aí você volta Aí você pega os diamantes E sobe pra superfície de novo E morre de novo E volta pra colocar água Então só tem uma opção aqui, mano Você só pode Ou minerar ele reto Pegar obsidian Você pega obsidian Você vai pro obsidian E depois Vai pro nether E depois acaba, mano Beleza, mano Vamo lá pra mais uma aventurinha aqui Interativa A gente tá preso num deserto Você não lembra como você chegou lá E vamos tentar aqui ver se tem Muita interação nesse aqui, né, mano Sem saber onde você está Você começa a explorar, velho E vamos ver Enquanto explora Você encontra uma torre estranha Com um símbolo Ô, louco Essa torre vai te levar Pra vários caminhos, mano Ok, ok Sendo a pessoa curiosa Você deve Decidir entrar Na torre E tomar seus riscos Será que eu sou curioso, mano? Você deve escolher um caminho Pra seguir, mano Hum Escolha corretamente E você vai chegar No próximo cenário Ok, interessante Escolhi errado E você vai morrer Nossa, boa sorte Ok Tá, posso escolher Se eu vou pra direita Ou pra esquerda Beleza Eu resolvi escolher Pra esquerda, mano Então vamos lá Vou pra esquerda E o que a gente tem Pra fazer aqui na esquerda A gente caiu na água Ó Se fosse pra direita Primeiramente a gente ia morrer Eu acho Ah, tá Ok Então agora eu posso ir pra esquerda Pra frente ou pra direita Eu vou pra direita, mano Vamos ver Cenário 2, opção 3 Você escolheu o caminho certo Hum Queria saber o que acontecia Se a gente fosse pra esquerda lá, mano Tá O caminho certo era pra direita Beleza Entrou aqui E saiu Na super Não, num negócio Meu Deus Tem que escolher de novo Ok Caraca Eu vou pra Pra frente, mano Vou pra frente Meu instinto diz que é pra frente Você pegou o caminho pra frente Ah, ele não falou o certo Ele falou o direito Naquela hora lá Viajei Nossa Tá A gente escolheu pra frente, mano Então o que que tem aqui pra frente, velho Vamos ver Ai, meu Deus Ok, ok Eu vou pra esquerda, mano Nossa Você escolheu o caminho da esquerda Meu Deus do céu, velho Que loucura Tá Hum Morri Ah, velho Tem que voltar Então vamos pra direita, mano Vamos ver o que que tem na direita aqui Esse aqui é mais simples É só tipo Ou morre ou não, sabe Então Não tem muita coisa pra acontecer Mas a gente tem que ver se a gente consegue chegar no final E descobrir o que que tem no final disso aqui, mano Alavanca da direita ou da esquerda? Eu vou apertar da direita, mano Você escolheu a alavanca da direita Beleza E... Ok Ahn... Tem um botão... Tem um buraco O alavanca O alavanca não abandou nada Eu posso ir pra frente Pra direita ou pra esquerda Eu vou pra esquerda, mano Vamos pra esquerda, velho Só tô indo, aliás Agora Ai, meu Deus, velho Tô curioso Tá Fui pra esquerda e... Acertei? Acertei? Será que eu acertei? Vou pra esquerda de novo, velho Caraca, mano Eu tô só acertando, velho Que loucura, tá Vamos lá Vamos lá Opa Encontrou um monte de obsidian ali Agora eu vou pra direita, mano Você escolheu o caminho da direita E... Vamos ver o que acontece aqui Ahn... Beleza Ok 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 Lava Não, 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 não Volta, volta, volta Vamos pra frente, então, mano Vamos pra frente Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo Só pra ficar mais rápido Beleza A gente pode ir Pra frente Aí a gente vai pra esquerda ou pra direita Eu vou pra esquerda Se não for esquerda Eu quero ver o final, mano Quando é que eu chego no final, velho Uh Gain náusea e morri Volta Vamos pra direita Ah, eu já tô ficando irritado, mano Tô ficando irritado, velho Vamos ver Pra cima ou pra baixo? Pra baixo Pra baixo Você escolheu a escada pra baixo Morri Volta Vamos pra cima Meu Deus, mano Tá quase acabando ou não? Tá Direita ou esquerda Vamos fazer a coisa direita, mano Ah É Eu acho que eu errei Nossa senhora Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda, mano Cara Eu não Eu Galera, vamos lá, mano A gente vai chegar no final disso aqui Aham Beleza Ok Ai, velho Eu tô ansioso, mano Para Termina logo Peguei a alavanca da esquerda Morri Vamos pra direita Vambora A alavanca da direita, mano O que que tem aqui? Uh Boa, mano Ok, ok Tá Ô Louco Caraca, velho Conseguimos aqui Vencer A gente perdeu Tipo umas 4 vezes Eu acho De 15 Então Tá bem Bem boa a taxa de acerto Aí, mano Mas Eu tenho mais uma coisinha Pra mostrar a interativa Aqui pra vocês Antes de finalizar o vídeo, velho Que vocês com certeza Vão amar, mano Que é Um negócio Assustador, velho Vamos dar uma olhada aqui, ó Basicamente É um mapa De Herobrine 360, beleza E Ai, ai, ai Já começou com o Herobrinezinho ali, velho Que loucura Ó A gente pode controlar aqui a câmera, tá Você pode estar jogando também Uh E, mano É bem Bem assustador Mas Ai, meu Deus Onde é que tá o Herobrine, velho? Mano É bem interessante, velho Ó Ele quebrou madeira Ok Estamos coletando madeira aqui Tranquilinho Na paz Beleza Ótimo Beleza Aí ele tá voltando pra casa E a nossa porta vai estar quebrada Certeza Cadê o Herobrine? Tô com medo do Herobrine, velho Mano Tá, mano Eu já passei um tempão de vídeo aqui Eu tô dormindo agora Em 360 Ai, dá pra dar um zoom Que loucura Vou dar zoom, mano Mas não aparece Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que arrepio Para Para Cadê, velho? Meu Deus do céu Não, não Não vai nesse buraco Não vai nesse buraco Mano O Herobrine aparece ali, velho Bem no finalzinho, olha Só que nem dá tempo De levar o susto, mano Aqui, ó, mano O Herobrine aqui em 360, velho Dá pra dar até um zoom na cara dele Olha isso, velho Que loucura, mano Mas, velho Se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Ative as notificações Não se esquece de se inscrever no vídeo Beijão da próxima E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau